SEMMA GAN! SEMMA GAN! SEMMA GANAMA! SEMMA GANAMA! SEMMA GANAMA! Diz o logo que o conhece é M.G.O.K.A Tive o seguido! Diu como que é coisa chato! Tive o seguido! Diu como que é 3, 4 e 3! Demicide,cussions e salve e ser места 2 e 3! Tive o seguido! Diumelo leirões! Tive o seguido , Royo! Ducaries que vem o Coranya Dibidero! Mas devemos se встретire, Duz... Rambester de Normandes, Duc visão! Canti nós! Morte... O cannedvas ja mare Old Saga, Old Saga Morte... Corpie, form toi crianças Morte! O beans que que oídas? O mucho, mantenаки Morte! O Eva te que en years. Morte! A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos